Descendo da trilha, a tentativa para o 3 estados via Paiolinho, estou aqui no Rio Verde, o nome condiz bem, o Jonas já está ali e essa trilha te mole um pouquinho pelo menos, pelo menos até a coxa, mas é até bom porque é uma parte que a caminhada rende. Obrigado.